Fala gente, boa, tudo bem? Beleza? Mais um vídeo aqui do canal PTNOXTrader, hoje sabadão dia 2 de setembro Então finalizamos um agosto, lógico, e começamos um novo mês aí, vamos em frente, que a luta continua Assim é a vida de cada um, tá bom? Bom, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva aí, compartilhe, estamos perto de 7 mil, né? Mas daqui a pouquinho a gente chega, então se for do seu agrado aí seguir o canal da PTNOXTrader, fico grato, beleza? São mais de 350 vídeos aqui, 351 Nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas informações, né? De algumas pessoas que estão seguindo algum dos meus co-op-trader, né? Tenho três co-op-trader atual E ontem eu pedi lá no grupo, pessoal, postem alguns resultados, né? Então uma meia dúzia, um pouco mais de pessoas postaram, conforme está na capa E vou mostrar literalmente dentro do Telegram, lá no grupo mesmo, né? Sem nada de edição, né? Lógico, tá bom? Então conforme está a capa do vídeo, resultados de quem segue os co-op, né? Os, porque hoje são três co-op-trader que eu tenho, que é o 100, o 200 e o 300 Então vamos lá Antes de prosseguir aqui, já vou abrir o MetaTrader para você Para você que está chegando agora no canal, você que já acompanha o meu trabalho da PTNOXTrader Eu lancei aí há poucos dias, né? Literalmente sete dias atrás, o primeiro vídeo sobre a novidade da conta PAN Então eu lancei a conta PAN, então além dos co-op-trader, agora também tem a conta PAN Para quem foca no investimento de mais médio e longo prazo também Não que os co-op não sejam investimento de médio e longo prazo, mas é diferente, tá? Para você entender a dinâmica sobre o copy, sobre a conta PAN Tem que assistir esse vídeo aqui, número 1, tá? Assiste o vídeo número 1, depois assiste o 2 e assim eu vou gravando na sequência Daqui a pouco vem o 3 ou o 4, tá? Inclusive eu criei uma playlist aqui, ó Com os dois vídeos sobre a PAN E também, já falei e repito, vou criar playlist sobre os copies Em breve eu venho com vídeos atualizados E desde o primeiro passo, como abrir conta na RoboForex, tá? Um exemplo, ou também como abrir conta No caso da conta PAN, é em outra corretora Só para você entender Então, por exemplo, se você navegar Deixa eu voltar aqui, ó, só um pouquinho, tá? É importante passar essas informações Se você navegar aqui bem para baixo Vai ter vídeos lá de seis, sete, oito meses atrás De como abrir conta na RoboForex Como depositar valor, etc Só que às vezes as pessoas acabam, né? O vídeo está lá para baixo Acaba dificultando um pouco, né? Então, por exemplo, aqui informações importantes sobre os copies, né? Então eu quero pegar alguns vídeos desses aqui Justamente e organizar em uma playlist Que fica mais fácil para quem está chegando Mas aguarde aí que a gente vai evoluindo Tá bom? Dá bastante trabalho, mas cada semana um passo Beleza? Então, só para fazer essa introdução Que também tem a conta PAN Se quiser entender, tem que assistir Assiste na sequência, tá? Assiste o vídeo 1 Depois assiste o vídeo 2 Beleza? Valeu! Então vamos aqui para uns resultados, né? Que as pessoas estão tendo Já vou mostrar direto aqui no No meu grupo do COP, né? COP Trader PTNOM Então são 72 membros Menos eu Então são 71 pessoas que estão nos COP Aí cada COP tem COP que tem 40 e poucas pessoas seguindo O COP 100 tem 48 pessoas seguindo Até eu leio agora há pouco Aí o COP 200 Acho que tem, se não me engano, 8 pessoas seguindo E o COP 300 acho que tem 14 pessoas seguindo Uma coisa assim Então se eu somar Até vou somar aqui na calculadora Aqui, quer ver? 48 no COP 100 Mais 8 no COP 200 Acho que é 8, se não me engano E mais 14 no COP 300 Isso dá 70, exatamente Então, olha aí, ó E tem pessoas que às vezes acabam seguindo 2 COP, né? Ou só 1, enfim Está aí Aí ontem eu solicitei no grupo, né? Porque é importante passar essas informações a você Que está chegando no canal E quer saber como é que estão os resultados Então aqui uma pessoa Eu pedi ontem aqui no grupo Ou ontem, né? Quem puder compartilhar aí E aí umas 6 ou 7 pessoas aí Compartilharam alguns prints, tá? Estou mostrando ele para você aqui E vou mostrar aqui na íntegra 1 por 1, então Como é que vem a rentabilidade No caso, como que vem a performa, né? Então essa pessoa que fez um videozinho Vou abrir aqui o videozinho Até posso dar um zoom aqui um pouquinho Ela mesmo que fez esse vídeo aqui, ó No celular, mostrando e arrastando, né? Bacana Obrigado pela gentileza aí Tá? Não vou citar nomes aqui E também nem tem porquê, né? Então esse aqui Ele está seguindo o COP 100 Já vejo só pelos ativos aqui, ó Então veja bem que Está aqui todos os resultados, né? Então não sei quanto tempo Essa pessoa está seguindo o COP Mas é o COP 100 no MetaTrader 4 Então agora a gente está fechando 2 meses, né? 60 dias Só que a estratégia, o COP 100 A gente já vem lá de novembro do ano passado Então a gente já tem 10 meses, né? Da estratégia Para quem já vem seguindo há tempo sabe Só que a gente migrou para o MetaTrader 4 Em funções de ficar a performa no automático, hein? Tá bom? Então esse aqui é um videozinho aí É a primeira pessoa Que é 57% Acho que até ela mandou um print estático aqui embaixo Vamos ver aqui, ó Exatamente, ó Então essa pessoa aqui já teve aqui, ó Só que esse Profit aqui do aplicativo Eu te confesso que é bem confuso, tá? E eu mesmo não entendi Porque aqui é 57%, né? Mês passado Ou seria, vamos dizer, os dois meses aqui Beleza Baita rentabilidade Show de bola Só que tem prints aqui embaixo Você vai ver junto comigo Que mostra 600 e poucos por cento Vamos ver o próximo aqui, ó 21% Beleza Vamos ver quanto tempo aqui, ó A todo tempo Seria todo o período, então, que está seguindo São dois meses, né? Aí depende do capital que a pessoa entrou Se aportou, tá? 21% então De rentabilidade Mas o que me chamou a atenção Num print aqui 600 e poucos por cento Isso é impossível, né? Mas vamos tentar entender Outro print aqui, ó Lucro 4.326 dólares É uma conta cento, né? Não sei qual o capital que essa pessoa tem, tá? Aqui o depósito, né? Mostra 1.970 É o depósito dela Enfim, está aí os resultados Vamos a outro aqui Aqui 30%, né? De profit, ó Total profit 30% Tá? Semana passada Se for o período só da semana passada Não rentabilizou 30%, mas é o total Que diz total, né? Então é todo ele Eu não baixei esse aplicativo Tu acredita nisso? Não baixei Esse é o aplicativo da própria corretora Não baixei Não naveguei Não posso falar muito sobre ele Mas o que me chamou a atenção aqui, ó Até aqui tudo certo Quer ver? Tem um caso aqui Que eu olhei Mas 600 e poucos por cento Rapaz! Que nem diz o ratinho lá Aqui 18% Tá? Show de bola Tudo certo até aqui Vamos ver aqui Se não me engano Tem um de 600 Aqui tem um de 48% Profite total Tá? De 14 de agosto A 19 de agosto Tá? Ele pegou esse período Mas aqui um profit total 48% Mas enfim, pessoal Isso eu estou aqui mostrando Aqui É Algumas operações que estão em aberto Sempre tem operações em aberto Então esses negativos Não é fechamento Aqui é Sempre tem operações em aberto O famoso drawdown É o rebaixamento Então sempre tem operações Que estão em rebaixamento É assim que funciona a estratégia Isso eu vou explicar melhor também Nos outros vídeos em breve Aqui Este é outra pessoa Lucro 9.780 Lembrando que é uma conta cento Aqui os fechamentos Por que tem um fechamento no negativo? Porque assim Por exemplo Aqui Está vendo Esta aqui que fechou Aqui com 237 Então quando os robôs Eles Na programação deles Ele entende Que essa aqui maior Ele acaba Sobressaindo Às vezes Duas ou três No negativo Entendeu? Então o lucro Sempre é maior Do que os fechamentos negativos É isso que importa Certo? Então acaba fechando Uma maior Uma posição maior E já fecha Às vezes duas ou três Menores Na sequência Para começar Um novo ciclo E assim Conforme vai batendo Os take É devido As programações De cada robô E assim que funciona Aqui são outras Print também Operações que estão abertas Que não são operações Fechadas Isso aqui é Drawdown Isso aqui é Rebaixamento E assim vai Vai funcionando Vai evoluindo As operações Deixa eu ver Onde é que está O D600 e pouco Aqui Olha aqui Interessante Cara Isso aqui me chamou a atenção Profit total 625% Interessante A não ser Pode ser uma possibilidade Ele perder essa conta Que ele já seguia Uma outra estratégia E daqui a pouco Começou a seguir a minha Ou pode ser Que esteja seguindo outra Também Não sei Mas me chamou a atenção Que talvez seja Um bug do aplicativo Ou eu que não entendi Mas 625% Não tem como Em dois meses Fazer No CopySense É impossível O que está dando Rentabilidade Agora deu No meu Na minha conta Deu 24% E uns quebrados Em dois meses Na conta principal Do Copy Então tem pessoas Que estão seguindo Já tiveram mais de 35% Teve alguns Que acho que já deve Estar chegando A quase 40% Em dois meses Por causa do juro composto Mas está aí pessoal Está aqui na íntegra Então aqui umas 6 ou 7 pessoas Obrigado a essas pessoas Que compartilharam Esses prints Está aqui direto No Telegram Beleza E também ontem Então foi o primeiro dia O primeiro investidor Da conta PAN Conta PAN Misturando os assuntos Aqui Só que assim Conta PAN E os COP Eles correm lado a lado Entendeu A conta PAN É uma novidade Que eu trouxe Para as pessoas Então quem quer Seguir a conta PAN Criei já Um grupo Da conta PAN Então esse aqui Esse aqui ontem Foi o primeiro investidor Da PAN O mínimo É 250 dólares E ontem No final da tarde Já teve a segunda Pessoa que também Ingressou Então vai validar Vai aparecer o saldo Dessa segunda pessoa Na segunda-feira Devido ao horário Então eu também Acabei postando No grupo Dos COP Informações Da PAN Como também tem Um outro grupo No Telegram Importante Interessante Aqui pessoal Ontem eu postei Ontem teve o Payroll 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 Ontem fechamos 10 meses Até postei No grupo E no Payroll Dá essa pequena Volatilidade Dá uma olhada Nesse quendo Aqui Tanto para cima Um ativo Outro ativo Faz para baixo Outro vai Outro vem É assim É um tendel Que nem diz o gaúcho E o Payroll É uma das notícias Mais agressivas Vamos dizer Do mercado Claro que também Tem notícias agressivas Do Fed Quando vem O presidente do Fed Falar Ou seja A gente passou 10 meses Desde novembro Do ano passado 10 Payroll Isso achei importante Compartilhar ontem Isso na estratégia Do COP100 E aí o COP300 Iniciado em janeiro Então tem 9 Payroll E o COP200 Iniciado em abril É só diminuir Então tem 6 Payroll Mais ou menos E o Payroll É só um exemplo Mas é uma notícia Muito preocupante Vamos dizer Mas depois que tu acha O ponto de equilíbrio Do setup E ele suportar Essas notícias Acredito que a gente Fica mais tranquilo E assim a gente Vem evoluindo E aí existe estratégia Em alguns robôs Que eu já programei Que não opera mais notícias Um que o outro E já não está Operando mais notícias Entendeu Então chega a notícia Ele não faz nada Meia hora antes Ele já não abre posições Mas esses aqui Que eu estou usando No COP100 E no 200 Ele continua normal Operando notícia Que eu particularmente Gosto de operar notícia Gosto Por quê? Porque nessas pancadas Que um ativo Vai para um lado O outro vai para o outro Ele é fé Da mesma forma Que ele abre novas posições Ele também fecha posições Mas isso faz parte Da estratégia Então aqui postei Alguns vídeos Aqui resultados Eu atualizei a planilha Dia 31 Agora foi Três dias atrás Como que estava Atualizado E na próxima semana Eu já faço outro vídeo Mas quem está seguindo Já sabe Então como é que estava O drawdown Rentabilidade Aqui eu falei 24% 23.88 Mas mais dois dias Já passou de 24% No COP100 No MetaTrader 4 Lembrando que no MetaTrader 5 A gente trabalhou Oito meses E passou de 130% Então resolvi começar Essa nova etapa Aqui no MetaTrader 4 Com a planilha nova E aqui o drawdown Que estava no dia 31 E é isso aí Isso que postei no grupo E assim a gente vai evoluindo Aqui a rentabilidade Do COP300 E do COP200 O COP200 está performando melhor Devido aos ajustes Aqui é informações Da conta PAN Beleza? Se quiser fazer parte da conta PAN Tem o grupo só da PAN Se quiser fazer parte dos COP Tem o grupo dos COP Que é esse aqui Que eu estou te mostrando Aí me chamam no privado Que eu te adiciono Mas só se tu literalmente Tem interesse em participar Ou dos COP Ou da PAN Aqui é uma pessoa Que postou também um print Dos resultados Muito bem Gratidão Obrigado E é isso aí basicamente Tá bom? Valeu Sobre Abaixo do vídeo Aqui Que você está assistindo Esse vídeo Que você está assistindo agora Tem as descrições Tem a descrição Vou minimizar aqui Para facilitar Para ti guri Ou para ti menina Muito bem Tem exatamente isso aqui No vídeo Que você está assistindo agora É só você olhar Abaixo Que tem Segue os tipos de conta Que precisa Para seguir Algum dos meus COP Trader na Roboforx É a corretora Que eu estou utilizando Para os COP Aqui tem um link De cadastro da corretora Primeiro passo Você cadastrar na corretora Segundo passo É abrir conta Interna operacional E lembrando Leia isso aqui Com atenção Tem que usar O meu código De indicação Que são essas quatro Letrinhas aqui NAXB Se você não utilizar Não tem problema Para mim Não tem problema nenhum Mas para você Vai ter Por quê? Porque daí não vai abrir Micro lotes Na sua conta Isso aqui é um benefício Que nós fornecedores De sinais A pedido Com a corretora Roboforx Eles liberam Para nós Para as pessoas Que seguem E usam O código De indicação Micro lotes 001 Então se você Não usar esse código Se você não Se cadastrar No meu link E na hora De abrir a conta Operacional Não usar o código Na tua conta Vai abrir 010 De lote E aí você já sabe O final da história Vai quebrar tua conta E a culpa Não é minha A culpa é você Que não leu direito E não prestou atenção Essa é a verdade Aconteceu um caso Já aconteceu um caso Então tem que prestar atenção Por isso que está tudo escrito A descrição Sabe Abrir a conta É um passo Abrir a conta operacional É outra Quero seguir o COP100 É esses dados aqui Para seguir o COP100 Quero seguir o COP200 Então os passos Estão aqui É outro tipo de conta Para o COP200 Eu quero seguir o COP300 É outro tipo de conta Que é tudo parecido Mas não é igual Entendeu Então tem que É só ler Está tudo especificado Aqui Beleza Saiba que tem riscos Não faça investimento No mercado financeiro De COP De conta De Forex De criptomoeda De bolsa de valores Que não invista valores Que pode fazer falta Em caso de perda Isso Eu sou sempre Transparente E tem que ser assim Tá bom O mercado financeiro Não é para amadores Amadores Que eu digo assim Tem que ter um pouquinho Já de noção Não vai colocar aquele valor Não estou dizendo Que um amador Não pode começar Não Não me entenda mal Perdão Eu estou dizendo Que uma pessoa Ela não pode querer jogar Hoje 100 dólares E semana que vem Já sacar os 100 dólares De volta Ou esse 100 dólares Vai estar em operação É a mesma coisa Que na conta PAN Entendeu Então tem que ter Esse entendimento Esse conhecimento Que ninguém muda de vida No curto prazo No mercado financeiro A não ser que tu der Muita sorte Em alguma criptomoeda Mas no Forex Nesse perfil aqui De COP De PAN É uma renda passiva Todo mês Tu vai sacando um pouquinho É esse o objetivo Para terminar o vídeo Então tem esse link Aqui do Telegram Que é um grupo aberto Lá tem mais de 1500 pessoas Pode entrar lá no grupo Fica à vontade E se tu quiser participar Do COP Ou da conta PAN Tá aqui meu WhatsApp Ou meu Telegram Me chama Desculpa Eu não assisti teu vídeo Quero entrar na conta PAN Te coloco no grupo da PAN Quero seguir teus COP Ou pretendo seguir daqui uns dias Te coloco no grupo dos COP Eu não divulgo os links dos grupos Senão vira uma confusão Acaba entrando gente De tudo que é tipo Não sentindo assim Eu não sei se você quer seguir Se não quer Ou você quer divulgar alguma coisa No grupo lá Então tem que levar bem organizado Valeu Um abraço Espero que tenha entendido Então aí mostrando os resultados E também sobre a conta PAN Que já fiz a introdução do vídeo Está aí os resultados Das pessoas que estão seguindo os COP Um abraço Um ótimo final de semana Um ótimo início de mês De setembro Para todos nós Valeu Fui Fui Fui